Oi gente, vamos aproveitar que o papo tá bom, vamos cantar? Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ouvir aqui a Júlia cantando com o pai dela Pode puxar uma moda caipira, sertaneja, depois eu vou querer ver o Júlio com a filha dele Eu vou cantar também a música com a minha filha, a Kênia vai cantar com o marido dela Mas primeiro eu quero ouvir vocês, vamos cantar um tiquinho? Simbora! Vamos lá então Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você quer para viver? Ah, se não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Se eu tiver Duas camisas Se alguém chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta Eu não posso sentir o sonso Jamais querida Vou sentirei Olha o modão, hein? Ah, gente Vamos bater palma porque foi lindo demais Obrigada Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi, gente